Salve, Lucas! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui com a Carol, engenheira de pré-vendas aqui no Lab da Multilaser Pro. E hoje eu resolvi trazer um vídeo que um de nossos inscritos teve uma dúvida e eu achei até interessante. Por mais simples que essa dúvida seja, eu achei interessante. Ele comentou qual é a diferença de um modem, de um roteador e de uma ONU, né? Por muitas das vezes a gente sabe visivelmente... Ah, beleza. Pra gente que trabalha com isso, a gente sabe a diferença de um pro outro. Mas tem muita gente que ainda tá trabalhando no ADSL, em outra tecnologia e tá pensando em fazer um curso pra trabalhar com fibra ótica, né? Porque é a tecnologia que tá tomando conta de tudo. E eu achei interessante trazer esse vídeo aqui pra vocês, junto com a Carol, e explicar, principalmente pra você, meu inscrito, qual a diferença de uma ONU, de um modem e de um roteador. Então, dando continuidade aqui, eu tenho na mesa aqui três equipamentos. Uma ONU, um roteador e uma ONU já com Wi-Fi, né? Vou passar a palavra pra Carol agora e vou deixar ele explicar um pouquinho de cada equipamento. A diferença de um pro outro. Tá. Basicamente o nome já diz, bridge, a gente traduzindo, é uma ponte, né? Então você entra com a fibra e sai um cabo UTP pra você ligar no roteador. A rede GEPOM, né? A rede POM, ela para aqui, onde a fibra entra. E aí a ONU faz todas as tratativas. E aí a gente tem uma saída UTP pra você entrar na UAM do roteador. E aí toda a discagem PPOE, Wi-Fi, fica por conta do roteador. A ONU, neste caso aqui, ela é uma ponte, ela é uma bridge. Sim. Ela faz uma ponte entre a fibra, né? A tecnologia fibra GEPOM que para nela. A fibra morre aqui então. A fibra ótica morreu aqui. Isso. E daqui vai um cabinho de rede pra um roteador. Mudando agora pra tecnologia DSL, né? Vocês técnicos que trabalham ainda com DSL, tá aqui no Loucos, conhecendo um pouco mais de GEPOM. Vamos lá. Na DSL a gente tem aquele moldenzinho, Thomson, entre eles, ZTE, entre outros moldenzinhos, que morre o DSL e você tem um cabinho dele pra um roteador. É basicamente isso daqui. Porém, isso aqui é uma ONU e daqui morre a fibra ótica em vez de ser o cabinho ADSL, o cabinho de telefonia. E aí o de rede... Morreu a fibra ótica aqui e o cabo de rede vai pra cá. E aí toda a questão de PPOE, autenticação de cliente e Wi-Fi, fica por conta do roteador. Desse roteador. Exatamente. Ok. Explicado aqui agora. Dois equipamentos na casa do cliente, né? Então, em teoria, dois equipamentos pra você ter a gerência, né? Você configura aqui, configura aqui e ambos você entrega lá na casa do cliente pros planos aí de... Sim. Bom, agora aqui na nossa mesa a gente tem uma ONU com Wi-Fi, certo? Certo. Explica pra nós mais aqui. Ela é basicamente a junção da bridge com o roteador, né? Aqui você entrega plano de internet, porque você tá usando um roteador. Aqui a gente já tem portas de telefonia embarcadas também. Então, você também já entrega planos de telefonia. Um único equipamento na casa do cliente, né? Você entra com a fibra aqui no conector APC, né? Ela já faz todo o roteamento de sinal, disco, PPOE. Utilizando na OLT da ZTE, você faz toda a configuração dela via linha de comando também, né? Em caso de reset, não perde as configurações de PPOE, de Wi-Fi. Você consegue alterar o SSI de senha pela linha de comando. Tudo remotamente. Isso, pela linha de comando. Legal. Então, seria basicamente assim. A ONU. Aqui, a gente tem a ONU e o roteador. Pra galera que é da DSL entender, seria o modem e o roteador. Porém, aqui é a ONU e o roteador. A fibra morreu aqui e veio o cabo de rede pra cá. Agora aqui, já na ONU com Wi-Fi. Não, é uma solução só. É um equipamento só na casa do cliente. A fibra morre aqui e aqui mesmo você já entrega o Wi-Fi 2.4 ou 5G. Ou tem ONU também com Wi-Fi só 2.4, né? Não é, presta bem atenção, não é que essa daqui é uma tecnologia antiga que usa dois equipamentos. Não, muito pelo contrário, né? Aqui você tem diversas soluções pra entregar. Tem gente que prefere entregar aqui porque esse roteador aqui, a gente já bateu 500 MB de velocidade nele. Mas às vezes o provedor entrega só 50 MB pra menos. Então, em vez dele usar esse roteador, ele usa o modelo 172, certo? Que é pra planos até 50 MB. E ele põe uma dessa e um roteador pra 50 MB. Aí, ah, ele quer fazer o upgrade. Pô, agora eu entrego mais de 100 MB. Simplesmente ele tira e coloca um carinha desse daqui pra entregar mais de 100 MB. Isso. Certo? E aqui foi como eu falei. Você tem um equipamento só já com Wi-Fi 2.4. Tem dessa só com Wi-Fi 2.4 pra planos até 50, 100 MB. E tem uma dessa daqui que essa é a 1600, né? Isso, a 1600. A gente já bateu até uns 600, 700 MB no Wi-Fi. Eu fiz, soltei um vídeo dela, o pessoal comentou que já bateu até uns 800 MB. Passando até mais. Então é muita velocidade. Então essa é basicamente a diferença da ONU, de um roteador e de uma ONU com Wi-Fi. Respondendo o meu escrito aí que comentou. Essa daqui tá preparada pro triple play, né? Então dados, telefonia e TV. Aqui no caso você teria que colocar aqui também, né? Um setup box. Aqui eu tenho dois equipamentos. Nessa solução eu já teria três equipamentos entregando dados e TV. TV, tudo, né? Entendi. Então essas são algumas diferenças aí de um modem, roteador e uma ONU já com Wi-Fi. Depende muito de como o provedor quer trabalhar, né? Tem dois equipamentos pra gerenciar e pra configurar. Um equipamento só que você pode fazer a configuração de forma remota pela OLT. Sim. Então depende. E, loucos, lembrando que nenhuma dúvida é uma dúvida besta ou uma dúvida sem noção. Todas as dúvidas são importantes e todas as dúvidas devem ser esclarecidas. Então se você tem alguma dúvida, por mais que talvez seja tosca, eu pergunto cada coisa tosca quando eu venho aqui no laboratório e eles dizem, nossa, como é que você não sabe isso? Eu não sei tudo, entendeu? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai aprendendo e também passando a informação pra frente. Assim como esse meu inscrito perguntou, se você tem alguma dúvida que você acha, ah, mas isso aqui é muito simples, eles não vão querer responder. Não, comenta aqui nos comentários aqui embaixo e a gente vai trazer a resposta aqui pra vocês. Então, deixou, loucos. Essa aí foi a diferença de um modem, seria um exemplo só, de um modem e de um roteador e de um ONU com Wi-Fi, certo? Algum recadinho pros provedores, Farol? Por enquanto é só, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato pelos... Link na descrição desse vídeo aqui, do pessoal da Multilaser. E a gente tá aí disponível. Se você já trabalha com desses produtos ou quer conhecer um pouco mais, link aqui nos comentários aqui, tem um e-mailzinho aqui, tá? É nóis, loucos. Um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês. Falou! Tchau! 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 Tchau!